Servidores da saúde protestaram hoje em frente ao Hospital Nelson de Saerpe em Petrópolis. A revolta é o anúncio do aumento da carga horária dos profissionais e os cortes de reajuste salarial e férias também. Acompanhe. A saúde de Petrópolis está em luto. As condições dignas, tanto de atendimento com o profissional, quanto com o paciente, está lamentável. Servidores municipais da saúde pararam o trânsito hoje para protestar. Eles se concentraram em frente ao Hospital Nelson de Saerpe, no centro. A categoria reivindica reajuste salarial de 6% do ano passado e tenta negociar o deste ano. Além disso, eles não estão recebendo um terço de férias e alguns nem tiveram o direito concedido. Os servidores também são contrários à mudança de carga horária que o atual governo tenta implantar. 24 por 96, agora ele passou da noite para o dia, sem conversar com a categoria, sem falar nada com ninguém, de 24 para 72, o que ultrapassa a nossa carga horária semanal para a qual nós fizemos o concurso. João Carlos, por exemplo, está há dois anos sem tirar férias. Que também não tem autorização para ser retirado férias. Mas quem retirou férias de janeiro até ontem, tirou férias sem receber o seu adicional de férias. Hoje os servidores que estão protestando aqui estão de folga. Eles não paralisaram o atendimento. Mas agora eles estão seguindo para o sindicato da categoria para solicitar uma assembleia. E se não houver acordo, eles podem fazer uma paralisação em breve. Tentamos marcar com eles algo, uma entrevista para que nós pudéssemos dialogar. Mas infelizmente parece que o executivo não quer conversar com os funcionários. Em nota, a prefeitura informou que a carga horária de trabalho segue o que rege o estatuto do servidor. Com relação ao pagamento do dissídio e das férias, o município informou que diante da crise que enfrenta, teve que adotar medidas para equilibrar as contas e que isso foi necessário para manter em dia os salários dos servidores. Olha, a situação está muito complexa financeiramente. A prefeitura de Petrópolis disse que cumpre a carga horária do estatuto dos servidores de 24 horas por 72. Com relação aos insumos e medicamentos, disse que a unidade está abastecida e afirmou que a alimentação tem cardápio variado diariamente. Com relação ao pagamento do dissídio, bem como das férias, o governo informou que as medidas de austeridade adotadas são necessárias para que seja possível pagar em dia os salários dos servidores, aposentados e pensionistas. Vamos continuar acompanhando essa situação toda.